Sou profissional da área da saúde, era parte da minha rotina o uso do álcool em gel, mas eram tantas vezes que minha pele começou a ressecar. Eu uso hidratinol na mão, como se fosse álcool em gel. Ele forma uma película branca na pele, visível por próximo de um minuto. Mas que você sente durante 5 a 10 minutos, garantindo um tempo de contato necessário entre o produto e os micro-organismos para poder inativá-los. E não é necessário enxergar nem secar. Eu também uso hidratinol para limpar plástico e couro. Adoro hidratinol, que não resseca nem envelhece minhas mãos. E o Mandou Bem está de volta. E hoje nós estamos falando sobre a postura das pessoas. Uma má postura, uma postura correta. Para isso, se você observar as pessoas como elas andam na rua, você observará pessoas que têm uma postura ereta e certa, e outras que desenvolvem uma má postura e, consequentemente, dores lombares, dores nas costas. E é isso que nós estamos hoje, conversando com a doutora Marine Fernandes. Doutora Marine, depois desse bate-papo, eu quero que a senhora nos mostre na prática como nós poderemos fazer esses procedimentos, o sentar melhor, o agachar, o pegar algum objeto no chão, na prática. Eu gostaria que você nos orientasse exatamente isso. Vamos na prática agora? Outras formas que as pessoas sentam bastante, tem aquela posição inicial que foi passada e tem essa posição aí de pernas cruzadas. As pernas cruzadas, normalmente, fazem com que você gere uma compressão maior da articulação do joelho. Então, com certeza, pode trazer incômodo. Outra questão é a coluna. Na hora que você senta com a perna cruzada, você tende a curvar a coluna ali perto do bumbum, acima do bumbum. E também gera incômodo. Então, o ideal é sentar em cima dos isquios, em cima do osso do quadril, como na outra imagem. E se quiser sentar de toda forma com a perna cruzada, tudo bem. Mas que não fique tanto tempo. Outra forma também, diz que as pessoas sentam muito, é uma perna por baixo, sentada em cima da perna. E aí, dessa forma, gera aquela questão como se fosse a carteira do homem que a gente comentou. Então, gera uma compensação, um desalinhamento do quadril, gerando um desalinhamento também da coluna. Então, você fica todo o torno. Fora que também o tornozelo, por estar embaixo do corpo, o corpo tem um peso. Então, o tornozelo também fica fazendo um alongamento excessivo da região lateral do tornozelo. Que vai trazer incômodo e vai trazer desequilíbrio de toda a estrutura corporal. Agora, a gente vai falar um pouquinho do exemplo de pegar um objeto ou colocar um objeto no chão. A maioria das pessoas fazem da forma errada. Usa mais a curvatura da coluna, tá? Então, curva mais a coluna e deixa ele dobrar as pernas. Então, o ideal é que você se agache para pegar o objeto. Seja com as duas pernas um pouco mais abertas, fazendo um agachamento. Ou seja com uma perna na frente e a outra atrás para pegar o objeto. No caso de um objeto mais pesado, aqui a gente está usando o exemplo do lixo, mas ele pode ser qualquer objeto mais pesado. A maioria das pessoas continua usando a curvatura da coluna. Deixam as pernas mais esticadas, mais estendidas. No lugar de dobrar os joelhos, a gente precisa flexionar, dobrar os joelhos para ir em direção ao objeto. O corpo todo e não a coluna ir em direção ao objeto. Então, na hora que você flexiona, dobra os joelhos, o seu corpo consegue pegar mais fácil. As pernas ajudam a fazer essa força. A coluna não está preparada para essa força. A perna sim. Vamos lá agora falar de uma coisa bem importante também. Como calçar os sapatos, certo? Especialmente tênis, coisas com... Acessórios com cadastro. O ideal é sentar-se numa cadeira, na cama e ter o apoio de um banco ou até uma cadeira um pouco mais baixo da angulação que se encontra. Então, você vai botar o pé no apoio, certo? Ou seja, um banco ou cadeira e tentar calçar o tênis. Calçou, termina de fazer a pressão com o pé no chão. E para amarrar o cadastro, você levanta-se e coloca o pé na cadeira amarrando o cadastro. De forma que a sua coluna, ela vai se curvar. Ela precisa se curvar, precisa fazer esse movimento. Mas ela não vai gerar sobrecarga na coluna. As pernas e a cadeira, o apoio, vai ajudar. Outra forma é o cadastro, estou na rua e o cadastro desamarrou. Como é que eu faço? Eu agacho para amarrar esse sapato. Eu não fico inclinando a coluna em direção ao sapato. Eu tenho que agachar e amarrar com segurança e subir tranquilo. Sem precisar forçar, exigir demais da minha coluna. Agora, segue uma série de exercícios que podem ser realizados em casa, de forma segura. Cada um no seu limite de força, de flexibilidade. Mas são exercícios simples que todo mundo pode realizar. Precisamos apenas de uma cadeira, uma cama, alguma superfície um pouco mais elevada. Então, a gente trabalha a flexibilidade de coluna e de perna, certo? Também trabalhando a mobilização. Mobilização é movimento. Trabalhando o movimento da coluna em todos os planos, de forma lateral, de forma anterior. E aí, a gente também alonga bem a parte posterior. Consegue alongar as pernas, a parte de trás das pernas. Assim como também consegue dar uma alongada, uma ampliada nas vértebras da coluna. Além de fortalecer bastante os membros superiores e membros inferiores. Os braços e as pernas com alguns exercícios de força, como mostrado no vídeo. Além de que, esses exercícios também a gente consegue alongar o corpo. De forma segura e que a gente pode realizar em casa, sem muito problema. Então, é uma forma de você, por exemplo, se está trabalhando, fazendo home office. Na hora que levanta para ir ao banheiro, alguma coisa, aproveita e faz três, quatro exercícios desses no intervalo para poder continuar o seu trabalho. Lembrando que quem fica muito tempo sentado no home office tem que organizar o ambiente do trabalho. É preciso organizar as alturas, tá? Na internet, querendo ou não, também tem muita orientação a respeito. E é preciso levantar, pelo menos a cada uma hora e meia, duas horas. É preciso que você se force a ir no banheiro, ir na cozinha, para movimentar o corpo. Porque quando você retorna ao seu ambiente de trabalho, você tende a se reposicionar. A se posicionar de forma melhor. Essa movimentação de pernas, ela simula uma caminhada. E a caminhada, ela é bem importante para a parte cardio-respiratória. Então, você pode fazer num ritmo mais acelerado, para dar uma forçada aí no pulmão e no coração. E também você pode fazer de forma lenta. Vai melhorar o retorno venoso, o sangue vai melhorar a circulação. Então, é um exercício que deve ser feito diariamente. O progresso nos traz muito conforto, é claro. Mas também nos traz sedentarismo. Quando sentimos dores, é mais importante ficar parado ou nos movimentar, para que a gente possa aliviar essas dores? Com certeza, Júcia. Antigamente, não tão longe, a recomendação era que se você estivesse com alguma dor, você ficasse em repouso. Hoje, já se sabe, já tem muitos estudos que comprovam que se você tem qualquer dor, você deve se movimentar. Estou falando, claro, estou falando em relação a dores articulares, musculares. Óbvio que tem algumas doenças, algumas patologias que precisam de repouso. Mas as patologias de coluna, musculares, precisam de movimento. O movimento, ele é vida. Ele traz lubrificação para as articulações. Eles melhoram o rendimento muscular e cardio-respiratório. Então, a gente precisa se movimentar. Quando a gente era criança, quando a gente começou a ter o desenvolvimento, desde o nascimento, do recém-nascido, até dois, três anos, que é quando a gente consegue ter o desenvolvimento do andar, correr, de forma mais efetiva, a gente faz tudo direitinho. A gente tem o passo a passo, bem direitinho. A gente, primeiro, apoia o antebraço, depois tenta sentar, engatinhar, para depois andar. Quando começa a andar, a gente sabe levantar, sabe sentar, a gente se espreguiça. E isso vai passando e acabando com o passar dos tempos. O tempo vai passando, a gente vai crescendo e adquirindo vícios. Vícios do dia a dia, da forma de trabalho, do que você exige mais no seu trabalho, a posição que você mais fica. Vai adquirindo vícios posturais e esses vícios vão lhe trazer problemas no futuro. Então, tem gente que fala, ah, mas eu me perda todinha, eu sentei assim, agora que eu vim sem ter dor. Claro, demora. É a longo prazo, não é do dia para a noite. São posturas inadequadas que vai trazendo problema para o futuro. Então, assim, tem algumas mudanças que a gente deve fazer na infância. Quando a criança começa a trazer esses vícios na faixa etária, mais ou menos, de 5, 6 anos de idade, talvez hoje mais cedo, devido ao uso excessivo do celular e de televisão. Mas quando é mais ou menos nessa faixa de 5, 6 anos, as crianças começam a ter vícios, vícios posturais. E esses vícios precisam ser cortados, bloqueados nessa faixa etária. Para quando se tornar um adulto, ele não tenha problemas. Então, assim, você que tem filho pequeno, mostra ao seu filho, incentive a prática de atividade física. Não é pensando só no agora, é para frente, é para a vida, é saúde. Então, assim, para a gente, para nós envelhecermos com saúde e ter melhores dias nos nossos últimos dias de vida. Não deixar os nossos últimos dias de vida de forma difícil, né? Como tem tanta gente que nunca fez nada na vida, assim, de exercício e hoje está pagando o preço. Então, a gente tem a oportunidade e tem o conhecimento hoje de mudar isso. Então, vamos mudar? Doutora Marini Fernandes, a nossa mensagem final para os telespectadores do programa Mandou Bem sobre postura correta do dia a dia. Isso aí, Jussiê. Muito obrigada pelo convite. Adorei participar aqui com você. Espero que as pessoas tenham absorvido um pouquinho do que eu quis passar. Para mim foi muito bom e eu espero que também tenha sido muito bom para você. Então, vamos respirar, vamos viver, tá? Respiração gera movimento e movimento gera vida, gera respiração. Então, vamos todo mundo viver bem e mandar bem. Muito obrigado, muito obrigado de coração pelas suas dicas, pelas suas orientações aqui no nosso programa Mandou Bem. Quem nunca teve dor nas costas, dor no pescoço, dor na coluna, estresse ao final do dia, ao final de uma grande jornada. É preciso seguir algumas dessas dicas. Com certeza, você terá um final de jornada, um final de dia muito mais confortável sem essas dores. O Mandou Bem vai ficando por aqui, mas eu te aguardo no próximo domingo às 9 horas, aqui na TV Tropical Record TV. Tranquilo, sem dor nas costas, sem dor no pescoço, se Deus quiser, seguindo as orientações da doutora Marina Fernandes. Programa Mandou Bem, com Júcia Ramalho. Oferecimento, hidratinol, inovação e limpeza para a sua pele. Santa Limpeza, a solução em higiene para a sua casa e escritório. Supercopy Supermercados, dedicação de quem lhe conhece de perto. Agora, a limpeza de sua casa ou escritório ficou mais fácil. Chegaram os produtos Santa Limpeza. São luvas, panos umedecidos, microfibras esfrega e seca e o incrível pano esponja, que não risca, não retém cheiro e super absorvente. Produtos multiuso e panos vegetais, além de buchas para banhos e limpeza facial. Produtos Santa Limpeza, facilidade em higiene para a sua casa ou escritório. Vendas, ligue 4106-1560. Sou profissional da área da saúde. Era parte da minha rotina o uso do alquim gel, mas eram tantas vezes que minha pele começou a ressecar. Eu uso hidratinol na mão, como se fosse alquim gel. Ele forma uma película branca na pele, visível por próximo de um minuto. Mas que você sente durante 5 a 10 minutos, garantindo um tempo de contato necessário entre o produto e os micro-organismos para poder inativá-los. E não é necessário enxergar nem secar. Eu também uso hidratinol para limpar plástico e couro. Adoro hidratinol, que não resseca nem envelhece minhas mãos.